Vamos juntos, amiguinhos, cuidar do meio ambiente Devemos sempre lembrar do planeta da gente Vamos logo, amiguinhos, do nosso planeta cuidar Ele está dodozinho, só nós podemos curar Vamos juntos, amiguinhos, cuidar do meio ambiente Devemos sempre lembrar do planeta da gente Vamos logo, amiguinhos, do nosso planeta cuidar Ele está dodozinho, só nós podemos curar Vamos logo, amiguinhos, do nosso planeta Vamos logo, amiguinhos, do nosso planeta